Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Fala, Sani, pô, pô, pô Eita, amoresta Isso é bondido, gato preto E menina foguenta, ela paga, ela pede Uma seta, ela pede de novo Vou tacando, ó, que gasolina, sua boca quente, tá pegando fogo Eu te satisfaço, tesão consumada, agora vou passar gelinho no seu corpo Então vem se sossega teu facho, pra que a boca te pegue Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Fica uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo E menina foguenta, ela paga, ela pede Uma seta, ela pede de novo Vou tacando, ó, que gasolina, sua boca quente, tá pegando fogo Eu te satisfaço, tesão consumada, agora vou passar gelinho no seu corpo Então vem se sossega teu facho, pra que a boca te pegue Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Você é mordido, rato perigo Ei, igreja Meide, minha rochadeira Pra bater no paredão, no paredão Chama Balançando E pô, pô, pô Eita, amoresta Isso é mordido, rato perigo Sabe aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu Desce, desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara, chama Desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce, gostoso, desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Atualizando tudo RDC de CDs O bruxo nos paredões Black CDs O de CDs Chama Meu parceiro Gurgi no cavaco O Alagoando estourado Tá com os pés cheio de área ali Entrou entre os celeiros dos cavalos Com os pés todo sujo ali Tomando cachaça Sabe aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu Desce, desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara, chama Desce, gostoso, gostoso, desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce, gostoso, entendeu? Pede de você, eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Chama, liga lá pro escritório 9337 7077 Pra falar que foi parceiro Bruno Pancada Mande áudio que ele não sabe ler não, viu? Tem que escrever, grande ferro em Seattle Ui Toma Oxi Que sessão aqui no violão, é? Oh, dá aquele jeitão, papai Ei, deixa de brincadeira aí, Roberto, sensação Volta contra baixo, meu filho Chama Tô pensando ali, pô, pô, pô Ih, tá moresta Isso é bondido, gato preto MC Rodrigo do CN Chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá Deixa eu mandar um pouquinho mais, tu vai Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá Deixa eu mandar um pouquinho mais, tu vai Eu disse no meu Instagram Ó, é só bunda e peito Não é nem segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra tudo Pelo pelo então No meu Instagram Ó, é só bunda e peito Não é segredo agora Eu acho que é isso, hein Chama No meu Instagram Eita, é real letra aqui Qual que vale a cantar Corrido com a merda Que aí cê cantou mesmo Ó, vem assim ó Chama Oxe, isso parece aquele violão Vai de soro Que ele toca dentro daquelas vasos de capim, né Quando se dede É dentro daqueles mais meleiros Ó, isso é bondido Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Vou tentar me explanar No corpo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido E tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá É saudade da minha Eu disse no meu Instagram Chama É só bunda e peito Não é nem solto Oxe, é o contrário Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra foder No pelo então No meu Instagram Ó, é só bunda e peito Não é nem segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra foder no pelo Poxa, é sólido de novo Bem grandão É sólido Chama Pega o do caboclo Cheio de cusco aqui Enguri Já sabe quem é né papai Vou nem ver o nome Pra você já conhece Essas porra Tô entregando a claridão Eu já tenho que tá conhecido Pelo menos duas, três ruas Esse é um lance Nossa paixão Foi muito curta Vixe Eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Xinga a mamãe Vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Chama Tu se iludiu Tu se apegou Eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece Onze é maluco Ai, 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 que mina pervença Como tá tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença Como tá tudo na tcheca Ai, 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 a pervença Como, como tá na tcheca Carinha a boca tá cheia de cusco Que guri Daquele jeitão papai Tá bugindo com a faca Que já fixa ali Um levantando as calças E o outro caiu Bota numa corinha Daquela de sacola Pra reciclo Pra aumentar o pai E os pés Não dou confiança Pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão Foi muito curta Vixe Eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Xinga a mamãe Vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Chama Dulce iludio Dulce apegou Eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece 11 é maluco Ai, 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 ai Que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai, ai, ai Que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai, 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 ai A pervença Vamos botar na tcheca Meu parceiro Vai me deixa louco Vai me deixar maluco Vai me deixar louco Vai me deixar maluco Doidece com tudo Sobe com tudo E ai, gato preto Manda Eu mal brotei no baile E as piranha se arreganha Sabe que eu sou do movimento Que o gato preto tem a mãe Movimenta 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 Ela é bola pra mim Sabe que eu sou maluco Se hoje eu pegar ela Eu vou colocar com tudo Então vai me deixar louco Vai me deixar maluco Então vai me deixar louco Vai me deixar maluco Doidece com tudo Sobe com tudo Vai movimento O rabão absurdo Doidece com tudo Sobe com tudo Vai movimenta Ai, ai Doidece com tudo Sobe com tudo Movimenta Esse rabão absurdo Doidece com tudo Sobe com tudo Ei, gato preto Manda Eu mal brotei no baile e as piranhas se arreganha Sabe que eu sou do movimento, que o gato preto tem a mãe Ô movimenta, movimenta, movimenta Xereca Piranha Ô movimenta, movimenta Xereca Piranha Ô movimenta, movimenta, movimenta Xereca Piranha Ô movimenta, movimenta Vai GW, manda aí, vai Movimenta, movimenta, movimenta chaleca piranha Eita porra, eita porra, será que eu tô vendo visagem? Com essa música mesmo, com essa música passando em pouco Eita moresta, de ser bondido gato preto Eita moresta, de ser bondido gato preto Eita moresta, de ser bondido gato preto Conhecer minha dama, que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação, eu tô com a meca Ela vem de testa, no umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta, com certeza nós te pega Eu viciei e consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejo e nenhuma puta me afeta É assim mesmo a letra, é? Chama! Os migo tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? É o gato preto, tá cantando Esse moleque é foda E na rimã improvisando Os migo tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? É o gato preto, tá cantando Esse moleque é foda E na rimã improvisando Chama! Isso é do andinho do gato? E é pra bater no paredão Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Oxem! E quem gosta com quem tem ganha? No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranhas Sem preocupação, eu tô com a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei e consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejo e nenhuma puta me afeta É assim mesmo a letra, é? Chama! Os migo tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? É o gato preto, tá cantando Esse moleque é foda E na rimã improvisando Os migo tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? É o gato preto, tá cantando Esse moleque é foda E na rimã improvisando Ninguém favelado, elegante e largado No toque da nave desabilitado De meia ó, tá dando trabalho E as cavalas sem caps E vim no rabo De gofão rebaixado E no teto solar é fumaça pro alto Bico fala que menor folgado Pergunto do relógio importado Da loira do lado Do canque exalado Do Nike de mil malandreado De tomeu la coxa e cortando São Paulo Esquece em base Dos baile lotado Dos baile lotado Da loira do lado Do canque exalado Do Nike de mil malandreado De tomeu la coxa e cortando São Paulo Esquece em base Do Nike de mil malandreado 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 De gofão rebaixado E no teto solar é fumaça pro alto Bico fala que menor fogado Perguntou do relógio importado Da loira do lado Do canque exalado Do Nike de mil malandreado De tome o lacoche Cortando o São Paulo Esquece em base Nos baile lotado Da loira do lado Do canque exalado Do Nike de mil malandreado De tome o lacoche Cortando o São Paulo Esquece em base Nos baile lotado Chama que tá tendo Tá legalizado Nós e nós e nós E elas três dias virado Chama que tá tendo Tá legalizado Maluqueiro E aah E aah Tchau 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 Música Isso é bonde do gato preto pra bater no paredão Sonhou com um príncipe encantado a noite inteira Mas um amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bofeira E a novinha é a baladeira de domingo a domingo Ela se encontra na festa com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O Rando Gacha é o timido, os quebra fácil Que chamou no rebolado e disse vai namorar pouco Ponto o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Ponto o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Isso é bonde do gato preto pra bater no paredão Sonhou com um príncipe encantado a noite inteira Mas um amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bofeira E a novinha é a baladeira de domingo a domingo Ela se encontra na festa com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O Rando Gacha é o timido, os quebra fácil Que chamou no rebolado e disse vai namorar pouco Ponto o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Ponto o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Ponto o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque A mente é milionária e os amigos fez amor Papai da Revoada, adestrador de cachorra Bola e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca Gordão tá ricos, o nosso nó de uma embaçada Meu café faltou, nós resgatou a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, mega fez a sua nova caixa E com um bololo, restaurante, macarrão, carbonara De tonica pra ela, chancha, joga na paça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da Revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A vista do cu, com um quilo no pescoço Vem de Camboriú, você tá pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudeu com gringo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz A mente é meironada e os amigos fiz a boa Papai da Revoada, adestrador de cachorra Bola e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca Godão tá ricos, o nosso nó de uma embaçada No café faltou, nós resgatou a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, mega fez a sua nova caixa E com um bololo, restaurante, macarrão, carbonara De tonica pra ela, chancha, joga na paça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da Revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A vista do cu, com um quilo no pescoço Vem de Camboriú, você tá pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudeu com gringo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Momento de reflexão Vou passar a visão Anda com quem vacila, tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila, então tu presta atenção E se a vida ensina, assassino, deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nick, cara do vento Vidrado em contar milhão Iniciado em fazer frão Let's go, espiração Fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete, elas cora Eu fico quieto, quero corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenino Contaço de reflexão Vou passar a visão Anda com quem vacila, tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila, então tu presta atenção E se a vida ensina, assassino, deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nick, cara do vento Vidrado em contar milhão Iniciado em fazer frão Let's go, espiração Fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete, elas cora Eu fico quieto, quero corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenino Marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenino Let's go, nós é desde pequenino Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Esperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca presença na goma Tem de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre é das minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa De sábado alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Esperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Duas doses Bebida rosa De sábado alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Esperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Mas se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Fica a presença na goma Tem de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Elas sempre são as minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa De sábio alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Esperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Eu sei o que é um mine slaven Eu sei o que é um mineiro O typical é outro Eu sei o que é um binário Eu sei o que é um mineiro Eu sei o que é de mim Eu sei o que é um koque Eu sei o que é um phon Eu sei o que é um agradecimento Obrigado.